Reggae e Reggae Reggae e Reggae E dedicado pra quem é de verdade A safari vive no meu peito e não admite falsidade Pelas ruas da cidade Verde, amarelo e vermelho é a cor da unidade O grito que vem da rua, que mexe com a noite inteira Vibe na explosão e o mano chacoalha a bandeira Lembra do rei, sei lá, sei do grande, não sou mandeira Luta que não tem classe, que não tem falsa bandeira Bumbo que beat, que bate, que toca o seu coração Mágica que te invade e muda sua vibração Mente e atividade, abra a terceira visão E eu quero muito mais Rhodes Que é pro povo cantar Essência Reggae Music nunca que vai acabar E é Rhodes Que é pro povo dançar Quem conhece sabe quem sente tem seu lugar E é Rhodes Que é pro povo cantar Essência Reggae Music nunca que vai acabar E é Rhodes Que é pro povo dançar Quem conhece sabe quem sente tem seu lugar Quem tem a cura pra nossa condição Tem a cura quando o baixo é grave Quem tem a cura pra sua má intenção Tem a cura quando o baixo é grave Quem tem a cura pra toda depressão Eu tenho a cura quando o baixo é grave Eu tenho a cura quando o baixo é grave Eu tenho a cura quando o baixo é grave Eu tenho a cura quando o baixo é grave Sente no peito a pressão que inspira Minha identidade, minha forma de vida Música, missão, evolução positiva E já mostro o caminho pra quem busca saída E eu quero muito mais Rhodes Que é pro povo cantar Essência Reggae Music nunca que vai acabar E é Rhodes Que é pro povo dançar Quem conhece sabe quem sente tem seu lugar E é Rhodes Que é pro povo cantar Essência Reggae Music nunca que vai acabar E é Rhodes Que é pro povo dançar Quem conhece sabe quem sente tem seu lugar Gabi é Rhodes E aí 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 Rhodes, man, Rhodes, Mr. Rhodes Tchau, tchau